Bora lá pessoal, conferir o destaque da Friboi de Nova Andradina, no ar, giro do dia! O próprio Edivan fez questão de recepcionar a chegada de um lote de novilhas produzidas pela agropecuária Fortunatus, lá da fazenda Águia Dourada, gado precoce a pasto e que apresentou um excelente acabamento. Vamos conferir a impressão do originador quando viu os animais? Bom dia novamente Edivan! Bom dia Giro do Boi, falo direto aqui do curral de Nova Andradina. Olha que lote de novilhas, 40 novilhas aqui, nelore precoce, a pasto muito bem acabada, parceiro nosso aqui de Nova Andradina, agropecuária Fortunatus, fazenda Águia Dourada 2, aqui do lado do figurífico, parabéns à equipe da fazenda Águia Dourada, parabéns ao seu Constantino, proprietário da agropecuária Fortunatus, show de qualidade, show de qualidade, olha o acabamento, olha a precocidade dos animais aqui, é tudo animais de criação própria, ele faz o ciclo completo na fazenda, um show! É isso aqui Giro do Boi, qualidade na mesa do consumidor. Grande abraço! Eita maravilha, novilhada boa, terminada em regime de pasto Edivan, foi isso? Exatamente Mauro, lá na agropecuária Fortunatus é tudo no pasto, come lá um proteinado, para dar um acabamento melhor, mas é tudo em regime de pasto, Maurão. Que maravilha! E a qualidade dos animais aí é show de bola, vacada, mãe de seus novilhas quando mata aqui conosco, é em torno de 17, 18, 18, 6, show de bola. Maravilha, olha, 100% desses animais aí tiveram um score desejável, quando se fala em acabamento de gordura, viu? Exatamente. A terminação intensiva a pasta, ela é fantástica, viu? Ela é fantástica, ela é fantástica. É barata, não é tão cara quanto o confinamento e resulta nesse tipo de animal. E tem que ter genética também, gestão, bem-estar. O Constantino, ele implementa isso com a sua equipe na Fazenda Água Dourada há muito tempo, né Edivan? Exatamente, Maurício, o Constantino é um criador tradicional, que é a nossa região, tem há muitos anos que tem propriedade aqui, ele é ali do estado do Paraná, mas tem essa qualidade desses animais, tem um trabalho muito bem feito, muito sólido nas suas propriedades. Maravilha, parabéns a ele e a toda a equipe da Agropecuária Fortunatus. A fortuna de novilha, beleza, beleza, beleza. Mais algum recado para a fazendeirada aí da região, meu patrão? Bom, Mauro, dizer para os nossos produtores aqui da nossa região, nós estamos à disposição aqui na planta de Nova Andradina, com toda a nossa equipe, e nós estamos aqui de portas abertas, passar a tomar um café, bater um papo, trocar ideias, nós estamos sempre à disposição aqui, Maurão. Beleza, Edivan, obrigado pelas informações e pelo registro, apareça sempre aqui no Giro, meu irmão. Até a próxima.